Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita de hambúrguer saudável Vou ensinar pra vocês como fazer o pãozinho, como fazer a carne, né, no caso moldar ela pra virar um hambúrguer, uma carne de hambúrguer E vou ensinar vocês também a fazer ketchup pra poder comer com esse hambúrguer Não esqueça de se inscrever aqui embaixo, de curtir muito o vídeo pra saber se vocês gostaram E se vocês quiserem outras receitas, comentem aqui embaixo também E tem outros vídeos de receitas saudáveis aqui no canal E vou deixar o link desses vídeos aqui no card pra dar aula Eu estou usando aqui aproximadamente meio quilo de carne Deve ser Assim, olhando Não sei dizer ao certo Mas deve ser meio quilo, ó, meio pesado Pra quem não come carne assim, dá pra fazer com carne de soja também, tá? Então, vamos lá Vou começar com a carne e aí a gente vai precisar de algum tempero Eu gosto sempre de usar Aqui a gente tem salsa, cebola e alho Páprica defumada, que é uma coisa que eu acho muito legal em botar na hora de preparar a carne do hambúrguer Páprica defumada, eu acho que foi bom E tem orégano também Então, a gente vai colocar aqui Eu acho que foi pouco, eu botei pouco aqui, eu vou botar mais E eu esqueci de avisar que eu também coloquei pimenta do reino, tá? Eu gosto muito de botar pimenta E agora vamos botar um pouco de sal Quando tá bom? Não tenho ideia, gente E aí a gente vai misturar a carne e os temperos Você pode usar a mão, se você quiser Pode, eu vou botar uma louca aqui Daqui a pouco eu vou botar a mão Eu acho que eu tenho que passar pra comer a casa O próximo passo é quebrar um ovo aqui dentro Eu vou quebrar aqui, porque se tiver estragado, eu não vou mexer Vamos mexer a carne E aí a gente vai jogar esse ovo aqui dentro Eu vou usar a lua cirúrgica, que é a única que a gente tem aqui em casa Mas assim, se você não tiver com a mão gigante igual a minha Você pode usar a mão direto, tá? Mas a lua é mais difícil Ela tá indo antes, que só fica assim É, você tá falsando a lua Ah, moleque Ah, eu posso bater Ah, já posso entrar no centro de cerúrgica Não mais, né? Ah, é a cabeça Você acabou de contaminar Tá, enfim, durou, foi bom enquanto durou Agora com as mãos eu vou misturar isso aqui Vou dar uma segunda parte Agora que ela já está assim, homogênea o ovo na nossa carne Eu vou colocar quatro colheres de sopa de farinha de arroz Letícia, não, Letícia Não, não É porque senão você já não gosta E vai ter que lavar mais ainda Aí a gente vai amassar pra ficar tudo monjento Bom, gente, a nossa carne está pronta Ela fica assim Vou fazer bolinhas e achatar elas Pra gente poder fazer a carne no formato da carne de hambúrguer Se você quiser aquelas carnes muito gordas A carne é sua É só você fazer ela bem gorda, tá? Gente, fiz o primeiro Agora eu vou fazer os outros Mas pra vocês, isso daí vai ser em um segundo Bom, gente, minha carne agora está ali na geladeira E agora vamos fazer o pãozinho A receita do pãozinho é super fácil A gente vai precisar de um ovo Não deixei cair casca dentro Uma colher de farinha de tapioca Três colheres de sopa de farinha de aveia E aqui eu estou usando os mesmos temperos que eu usei na carne Mentira, eu não estou usando páprica defumada aqui Só sal, só cebola Alho Orégano e pimenta do reino E um pouquinho de sal Vamos bater isso daqui Com garfo mesmo E agora a gente vai colocar uma colher de sopa de água Filtrada assim E vamos misturar isso daqui Quando estiver nesse ponto assim A gente vai colocar uma colher de fermento É mais ou menos uma colher de sobremesa De fermento em pó Que é esse fermento que a gente bota no pão no meio E aí mistura isso daqui delicadamente E aí vai ficar assim E eu vou usar essa frigideira aqui Então meu pão vai ficar bem grandinho E aí eu vou dividir ele no meio Para usar uma parte embaixo e outra em cima Se você quiser você pode fazer mini porcõezinhos Pegar e colocar e fazer mini porcõezinhos Só que provavelmente vai ficar um de cada tamanho Já que eu quero fazer hambúrguer Para mim é melhor que a parte de cima e de baixo Do pão esteja no mesmo tamanho A gente vai precisar só de um pouquinho de azeite Mas eu vou mostrar como eu vou fazer agora com vocês E detalhe, esse pãozinho você pode congelar Faz ele, passa ali na... Deixa ele pronto e congela Quando você quiser comer você bota um pouquinho no microondas Ou então um pouquinho na frigideira Ele fica quentinho e fica ótimo Gente, já estou aqui com a nossa carne Com o queijo em cima Eu usei queijo minas Que eu sempre gosto Porque é o meu favorito E o pãozinho já está pronto E agora eu vou fazer o ketchup É muito simples Eu vou usar tomate pelado Esse daqui já é enlatado Mas se você quiser você pode fazer em casa Nós vamos usar o enlatado E aí a gente vai bater ele aqui no liquidificador Pronto aqui Agora eu vou botar ali na panela E vou botar algumas coisas Eu vou mostrar o que eu vou colocar Já coloquei, como vocês viram aqui E vou colocar Um pouquinho de sal Bem pouquinho de sal, tá gente? Bem pouquinho Vou colocar aproximadamente Uma colher e meia dessa daqui De eritritol Você pode usar xilitol, pélia Algum doçante natural Vou colocar aqui Eu vou botar um pouquinho de pimenta do reino E um pouquinho de orégano também Agora a gente vai levar ele pro fogo Até começar a borbulhar e tirar Ó gente, nosso ketchup está pronto Agora vou cortar o meu pão no meio E vou cortar também no meio A minha carne Eu vou cortar a minha carne Com os meus queijos Vou colocar aqui Uma parte da carne Eu vou colocar o ketchup já aqui Dentro do pão Olha que bonito Fechar Tcharam Temos um hambúrguer gigante Temos um hambúrguer aqui saudável Com ketchup saudável Carne feita em casa Feita de carne de verdade E um pãozinho Feito em casa também Sem vários aditivos químicos Fiquem muito a pouco Agora vamos Quero ver se morrer Dei isso aí Muito bom Olha só O pãozinho fica super fofinho Tá gente Ele não fica nem um pouco duro E nem molemo Ele fica fofinho Aqui vamos へu Tcharam Tcharam A CIDADE NO BRASIL